Oi, meu nome é Fernanda Mota e eu vou cantar The Climb da Willis Raios. Meu nome é Fernanda Mota e eu vou cantar The Climb da Willis Raios. Meu nome é Fernanda Mota e eu vou cantar The Climb da Willis Raios Meu nome é Fernanda Mota e eu vou cantar The Climb da Willis Raios. Meu nome é Fernanda Mota e eu vou cantar The Climb da Willis Raios. Meu nome é Fernanda Mota e eu vou cantar The Climb da Willis Raios. meu nome é Fernanda Mota e eu vou cantar The Climb da Willis Raios. Yeah, 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 yeah Keep on lovin', keep on it Keep the faith, baby It's all about, it's all about the crime Keep the faith, keep your faith Yeah, 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 yeah Keep the faith, baby